Tô aqui com o meu motorista particular, pelo menos se pegar a moto é menor. Vai devagar, hein, Caxirinho? 140 por hora pra quê, rapaz? Vai andar 80, é o limite na pista. Ó, aí sim, papai! Eu falei pra vocês, eu não podia beber, eu tinha que ir embora hoje. Saindo de Ipiraputanga agora, partiu Campo Grande. A BR tá tranquila, hoje é domingo. Meu motorista já vai fazer 10 anos, já pode, final do ano agora ele faz 10. Ó, nem pisca, hein?